Hoje a gente vai falar sobre um assunto que pra quem tem banda é muito importante. Se você não tem banda, indica pro seu amigo, pra sua amiga que tem banda, porque as dicas que a gente vai falar aqui hoje são valiosíssimas. Solta a vinheta aí. Bom, pra se inscrever no Web Festival é muito simples. Você entra lá no site, lê o regulamento, se inscreve, manda o link do YouTube da sua música autoral pra gente. Hoje a gente vai dar 5 dicas pra você que quer mandar um material maneiro e super bem apresentado pra gente. E agora a dica número 1. Escolha do repertório. Esse é o momento mais importante. Mostrar a música de vocês, a particularidade do artista, toda a assinatura da banda e naturalmente sendo em português, porque a Valda valoriza completamente a cultura nacional e os jurados não têm a obrigatoriedade de saber línguas estrangeiras. A banda no ato da inscrição, manda duas músicas, uma própria e uma cover. A música própria é a avaliada no festival. Já a música cover, você nem precisa se preocupar, porque ela não vai ser avaliada. Então se quiser colocar em português, inglês, paquistanês, udu, faz o que você quiser. Música escolhida? Então vamos pra segunda dica. A segunda dica é a preparação, são os ensaios. Essa é uma etapa muito importante pra você lapidar a sua música. É duas coisas. Primeiro, você chama pessoas de fora pra ouvir a sua música e dar opinião. Qualquer opinião é válida nesse momento. E segundo lugar, você gravar de qualquer forma, seja num celular, um gravadorzinho. Você não precisa gravar num estúdio caro, absurdo, mas é interessante você se ouvir. Você ter o ouvido de fora. E a dica número três é a gravação. Bom, esse vai ser o momento que a gente vai entender, na real, como a banda soa. Como ela tem a presença dela ali no vídeo. É muito difícil da gente conseguir perceber a performance geral da banda com uma gravação que foi feita instrumento por instrumento ou foi filmado depois só com os músicos encenando. Então, pra você conseguir fazer com que a gente avalie vocês da melhor forma, o ideal é que a sua gravação seja ao vivo e sem maquiagem nenhuma. Pra vocês terem uma noção, a versão da música Help, que foi pro disco dos Beatles, de fato, foi o décimo quarto take. Então, insistam, gravem vários takes e depois selecionem o melhor. Continuando nessa pegada, a quarta dica é o vídeo. Como já diz o ditado, a primeira impressão é a que fica. Então, no vídeo, vai ser o momento da gente conhecer de fato vocês. Ver toda a performance da banda, a interação dos músicos e uma possível presença de palco. Então, você escolher um bom ângulo no estúdio pra colocar a câmera celular é interessante, porque a gente vai conseguir enxergar todo mundo da banda, ver cada particularidade de cada músico tocando. Pensa em iluminar bem pra gente conseguir ver todo mundo da banda e ninguém ficar na sombra. O vídeo tem que ficar bonito, cinematográfico? Não necessariamente. A gente precisa observar os músicos, a interação de todo mundo. Além desse vídeo que você tá concorrendo, você vai colocar também os links pras redes sociais pras pessoas poderem conhecer os outros trabalhos da banda. E agora, a gente vai pra quinta e última dica, que é uma dica do jurado. Agora, galera, a gente vai dar o caminho das pedras pra você que quer se inscrever no Webfestivalda. A Valda, ela não tem vínculo nenhum com o mercado fonográfico ou com alguma instituição específica. Pra garantir a imparcialidade no julgamento, todo ano, ela contrata um corpo de jurados pra fazer essa análise. Pra garantir que você vai se dar bem nessa, a gente chamou aqui uma das pessoas que faz parte do corpo de jurados do Webfestivalda, o Fernando Santana. Confere essa dica aí. Então, o que a gente vê muito, assim, de erro, é mandar o vídeo que não é gravado ao vivo. Porque a grande função do vídeo é o quê? É a gente conseguir avaliar a banda. Eu preciso de um vídeo que eu consiga ver, pô, cara, essa galera é legal, tem performance, tá dentro do contexto que eles querem passar. Então, quando a pessoa manda um vídeo que não é gravado ao vivo, é muito difícil de você avaliar. Então, se isso não for bem avaliado, a gente corre o risco de, de repente, trazer uma banda que no vídeo tá tocando super bem, fazendo um solo de guitarra maravilhoso, umas vozes lindas, afinadíssimas, mas quando chegar no palco ao vivo, e a gente corre o risco disso não acontecer. Bom, então, esse é o maior erro que eu vejo, assim, são os vídeos que não tem como a gente avaliar como a banda vai se apresentar ao vivo. Então é isso, galera. Fiquem ligados no TV Webfestivalda toda quinta-feira, às 11 da manhã, diretamente do Estúdio Valda, aqui no Rio de Janeiro. E, é claro, deixe seu comentário do que você gostaria de ver aqui e se inscreva no canal.